Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Eu vou dar uma limpada nessas minhas plantinhas aqui, tirar as folhas secas, fazer alguma poda que precisa e daí vou dar água para elas porque não está chovendo aqui e elas precisam de água, né, senão não vem. Aí eu vou podar aqui, tirar as folhas velhas que estão secas antes de dar água, porque daí depois que molha fica ruim de podar, né. Pega uma sacolinha lá para a mãe der, faz favor. Estão bem secas, tadinhos. Era para ter dado água ontem e eu acabei esquecendo. Agora elas não ficam tão bonitas porque elas entram em processo de dormência, né, inverno. Mas no verão elas ficam maravilhosas de novo. Tchau. 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 Ah, chegou? Junta aquelas ali pra mãe. Grã, lá na Europa você vai ter plantas? Claro que sim. Não tantas quanto eu tenho aqui, né? Porque provavelmente eu não vou ter todo esse espaço. Mas terei plantas com certeza. Não, não. Não é pra tirar esse. Ah, o que é esse? Ah, tchau. Esse aqui, mãe? Não, florzinha não é pra mexer. É só as pontinhas aqui, ó, seca que a mamãe tá tirando. Tempinha? Uhum. Aqui tem algumas que tem que fazer muda, mudar elas. Mas agora é inverno, né? Então no inverno eu não costumo fazer muda das plantas. Eu gosto de mexer mais perto da primavera. Elas não estão em processo de dormência. Não é duas fases que elas têm que se recuperar. Ah, põe ali no saquinho. Põe ali no saquinho. Essa orquídea aqui tá cheia de botões de novo, né? Então só vou cortar essas partezinhas secas. E vou deixar. Vou aproveitar e vou dar uma limpada nessas bromélia. Aqui eu terei que pôr uma luva, porque elas têm espinho. Ah, não vou ver o que eu consigo fazer aqui sem luva mesmo. Acho que eu vou ter que pôr uma luva, senão eu vou me arranhar toda. Não sei se eu vou conseguir usar essa aqui, que a luva era do Léo, né? Então pra mim é muito grande. Se eu conseguir firmar a tesoura aqui que dê pra cortar, tá bom. Tchau, tchau, tchau. E eu vou botar a minha samambaia azul também, porque ela seca as folhas velhas e começa a soltar a folha nova. Então vou fazer uma boa poda nela aqui também, pra ela se renovar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tira todas essas secas E por baixo já tá cheio de verdinha Então ela se renova Sempre também essa planta Então ela se renova E outra também que eu vou podar É essa aqui, ó Ela já tá muito pernuda Então ela parou de florescer Eu vou podar ela E vou enterrar as pontas No próprio vaso Pra ele ficar mais cheio Aí procura cortar sempre acima De uma Uma emenda dessa daqui Que é onde ela brota de novo Obrigada, amor Churranudo 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 Ai Churran, que dó Não, não precisa ter dó da planta Já almoçamos Mas antes de eu lavar a loucinha Eu quero fazer uma torta de banana As bananas estavam na promoção Um preço bem bom ontem Aí eu peguei mais Mais bananas já pra fazer a torta E claro Pra ter bananas em casa Aí eu vou pegar essas aqui de baixo Que estão mais maduras Pra eu tirar algumas Pra fazer a torta E o meu chiclete É claro que já foi buscar o banquinho Pra vir me ajudar Né, Dé? Não, quero me dar cinco bananas Tá bom Quanto mais bananas Madura a banana tiver Melhor fica A nossa tortinha favorita Já vou aproveitar e fazer hoje Aqui no meio da tarde Eles sempre querem comer alguma coisinha E daí tem torta pra eles comerem hoje E nada de sol por aqui Cada vez mais frio Acho que eu nem vou molhar a roupa hoje Deixar pra lavar amanhã Quanto minha? Agora já é Quase uma hora Daí se eu colocar a roupa pra lavar Demora aí No final do dia não tá seca Deixar pra lavar amanhã Quantas bananas? Quantas você quiser O recheio é a quantidade que tu quiser Quer uma rodelinha? Aqui Não pegue com a mão, meu amor Tá Com a mão Tá Opa Com a mão Com a mão Com a mão Com a mão Aqui Tem, claro Com ovo Uhum Vamos colocar mais uma Quer uma banana, mãe Quer comer uma banana sozinho? Sim Tá, mãe, já dá Então coloquei uma, duas, três, quatro, cinco Sete bananas Grandes, né? Agora tem uma Uma mão Não suja Ó Vou ligar aqui Pra fazer Dar uma pré-derretida Mais ou menos Uma colher rasa de manteiga Uma colher e meia De açúcar É só pra fazer Uma caldinha mesmo E suco de um limão Pronto Essa parte é ok Agora eu vou fazer a massa No processador mesmo Tem duas xícaras de trigo Meia de açúcar Uma de fermento Uma de fermento Umas duas colheres de manteiga E dois ovos E dois ovos Umas duas colher DANs Tachando Umu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém que tá exausto hoje porque tinha muitas brincadeiras hoje, né filha? Aí chegou exausto, tomou um banho, almoçou, tava lá no sofá, disse que ia dormir. Só que até agora nada, né? E o André tava ali vendo o tablet e agora vai comer, né? Você vai dar uma torta? Ué, a torta ficou um círculo. Ficou um círculo? Eu tinha três brincadeiras na mãe da escola. Ah, e a mãe devia ter colocado ali naquele outro prato porque eu fiz uma torta um pouquinho maior. Agora que fique nesse. Tinha três brincadeiras. Tinha duas. Vamos ajeitar aqui. Tinha duas e o escorregador. Pegue os pretinhos ali pra mãe. Quatro, três, né? É. Eu tenho que ser esses aí porque os outros estão molhados ali ainda. Opa. Posso pegar ali? Pode, né? Ó, Odé. Hoje já é dia seguinte por aqui. Ontem acabei que nem mostrei pra vocês como é que ficou aqui minha poda, né? Nas plantas. Então, a begonha maculata eu deixei assim. O vaso bem cheio dela vai crescer. Tem espaço suficiente pra todos esses galhos enraizar. Não é a época ideal, mas já tava muito feia e eu decidi fazer. Todas elas pegam porque eu já fiz várias mudas da maculata assim. E engalho. Aí, aqui ficou desse jeito a minha samambaia azul, ó. Olha como ela se renova. Todas aquelas folhas secas que vocês viram eu tirando, se renovou toda. E... Então, essa é a parte que fica embaixo. Aquelas eu tirei porque elas estavam por cima e elas secam. Porque, na verdade, essa samambaia azul é uma planta rasteira, uma forração. É como se ela fosse uma graminha. Então, ela vai se renovar sempre. Sempre vai secar as que ela já produziu, né? Que os galhos que já... Que já não... Que já viveram o suficiente e vai se renovar inteirinha por baixo, ó. Pra ver que estão todas verdinhas. E aqui eu não mexi muita coisa. Eu só tirei ali as folhas secas dessa. Aí, pudei a maculata. E coloquei a jiboia mãe aqui pra cima, ó. Que linda que tá essa jiboia. Eu quase perdi ela. Mas, se recuperou e tá maravilhosa. Essa foi a minha primeira jiboia. Todas as outras que eu tenho desse tom são filhas dessa aqui. Aí, eu coloquei ali. Também dei uma podada na Hera. A Hera precisou urgentemente ser trocada de vaso. Mas, por hora, não vou mexer com isso. As bromélia também agora ficaram bem verdinhas. Só as folhas verdes mesmo. A bromélia é a mesma coisa. Como qualquer outra planta. Seca algumas folhas e vem folhas novas. Então, é sempre fazer essa limpezinha. Que elas vão ficar sempre bem verdinhas. Elas cresceram muito depois que eu coloquei elas aqui. Então, acho que eu não tenho vídeo da época que eu plantei essas aqui. Só lá na frente. Mas, elas estão lindas e cresceram muito. E na primavera elas sempre dão lindas flores. Ficaram bem limpinhas. E elas estão bem aguadas. Porque hoje deu uma chuva de manhã, né? E eu já tinha molhado elas ontem. Então, elas vão... É o jeito climinha que elas adoram, né? Mais umidade. Aqui também não mudou nada. Só tirei as... As secas. Esses tostão... Esses dólar, quer dizer... Também precisam ser renovado. Mas aí, mais pra frente... A futura dona dessa casa... Provavelmente vai renovar todas essas mudas. O meu vasinho de suculenta... Olha como tá bonito, ó. Tá fechando o vaso. E olha que nem cuidei tanto delas, né? Coloquei elas aqui porque elas pegam mais sol. Ali no cantinho delas tava, elas quase não pegavam sol. E eu não quero que elas fiquem estioladas, né? Tá fechando aqui o vaso como eu já tinha planejado. Aqui, ó, desse bambu. São lindas, né? Essas são as mais bonitas. E esse aqui eu tenho vídeo no canal. De um dos primeiros vídeos que eu compartilhei plantando as suculentas aqui. E aqui desse lado eu nem fiz a limpeza. Eu tenho pouquinhos galhos pra tirar. Porque essas aqui são mudas mais novas, né? Que nós plantamos. Elas eram todas bem amarelas. Bem judiadinhas. Olha como elas acham bonitas. Bem verde. E... Então... É só cuidar. Só zelar. Ali tem uma muda de jiboia que tá subindo. Aqui no poducarpo. Aqui também tem mais bromélias que eu coloquei ali no tronco. E elas gostaram. Então... Bem bonitas. E... Bromélias é assim. Elas têm... Precisa de poucos cuidados. É sempre úmido porque ela acumula água nos copinhos, né? E esses copinhos não dá mosquito da dengue. A bromélia produz uma defesa que os mosquitos não se proliferam ali dentro. Então quem acha que a bromélia é vilã dos pernilongos e os mosquitos, tá enganado. Porque ela não... Não tem problema com a criação de mosquitos. As éricas continuam lindas, maravilhosas, sempre florindo essa planta. Sempre florindo. E aí quando elas crescerem muito e que começarem a ficar estiolada, né? Muito alta. É só podar que elas rebrotam todas. E até elas soltam mudinhas. Tinha mudinhas aqui na grama. Aqui, ó. Tem uma mudinha. Tem uma mudinha delas. Que eu tirei e plantei ali no vaso e todas pegaram. Aqui são as mudas de Érica que eu plantei. Aqui junto com as babiana. As babiana... Mais ou menos. Nada de flor ainda, né? Talvez não é... Por baixo não seja o clima que elas gostam pra poder florir. Que elas são lá de cima da parte fria, né? Então... Acredito que eu vou embora e não vou ver nenhuma flor nessa planta. Então compartilhei com vocês mais um pouquinho aí da minha rotina. Um pouco de ontem. E o restinho de hoje, né? Só pra compartilhar com vocês o resultado ali das plantas. Hoje eu não fiz nada praticamente. A não ser almoço. Amassei um pão. Tá chovendo, né? E como eu limpei toda a casa ontem. Então tá bem tranquilo hoje. Não preciso me preocupar com isso. E... E aí eu vou compartilhando no decorrer aí dos próximos dias. O que vai acontecendo aqui em casa. Não temos data definida ainda pro nosso embarque. Mas devagarinho as coisas estão fluindo. Então tenham paciência. Que quando chegar a hora eu compartilho tudo com vocês. Por hora estamos por aqui. Tem novidades dessa casa que eu vou compartilhar um pouquinho mais pra frente com vocês. Deixa se concretizar tudo. Aí eu compartilho. E é isso. Por aqui hoje já é sábado, né? E desejo aí um ótimo final de semana pra vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Pela companhia. Pela paciência. Eu sei que vocês também estão ansiosos pra ver a nossa nova etapa de vida lá na Itália. E devagarinho a gente vai conseguindo. Ah! Qual é a cidade famosa que eu vou morar perto? Não é na cidade. Eu vou morar perto da cidade. Até porque morar na cidade famosa o custo de vida é altíssimo e não dá pro nosso bolso. Eu vou morar perto de Milão. Então quem respondeu Milão, acertou. É lá que nós vamos morar. Na região, né? Do Piemonte ali. Então é tudo pertinho. Tem várias cidades lindas, maravilhosas que eu vou conhecer e vou compartilhar com vocês. Sei falar nos países vizinhos ali também que são lindos. E aí tem paciência. Com o passar do tempo eu vou compartilhando tudo. Vocês também tem curiosidade de saber se nós vamos morar em casa ou apartamento. Não sabemos. Primeiro nós vamos alugar primeiro pra daí eu compartilhar com vocês. Se vai precisar de reforma, também não sei. Como a gente não tem nada definido ainda, então só temos coisas em vista. Assim que tudo ficar confirmado, tá tudo certinho, eu compartilho tudo com vocês. Desde tudo que eu for fazer. Se eu tiver que decorar, se eu tiver que reformar ou modernizar, vai ser tudo compartilhado aqui com vocês. Então tenham paciência que as coisas vão acontecendo devagar. Nós somos bem realistas, bem pé no chão. Não nos precipitamos com nada pra que as coisas não deem errado. Eu acho que quando você se planeja, tem pé no chão. E paciência, né? As coisas só procuram dar certo. Devagarinho tudo vai acontecendo. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!